O desconto Bill Motoka está ainda maior para a contratação do seu seguro Suhai. Faça uma cotação simples e rápida pelo link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no vídeo. Olá Motokas, a TVS acabou de apresentar a nova Apache RR310, moto que vem agora personalizável, sim! Uma nova plataforma de customização inédita e uma verdadeira revolução no segmento de motociclismo de alto desempenho. E tem ainda todo um ecossistema, toda uma forma de interação com a sua moto através do aplicativo da TVS. Você monta a moto do jeito que você quer, com vários acessórios, com cores, todos os itens que você deseja, você visualiza a moto em 3D e você vai lá no showroom mais próximo para você finalizar sua compra. Você pode rastrear sua moto através do seu aplicativo da TVS e tudo mais. A Apache RR310 vem agora mais voltada para a corrida, com grafismo voltado para a corrida, com configuração de guidão um pouco mais baixa, com pedaleiras mais recuadas, tudo preparado, tudo deixado para que a moto seja e que tenha realmente um DNA de corrida. A suspensão da caiaba dianteira é totalmente ajustável, então você pode ter uma moto mais firme, uma moto mais macia, dependendo do terreno, dependendo do estilo da pilotagem. A suspensão traseira também pode ser ajustável em até 10 etapas e a moto vem ainda com a corrente de transmissão revestida, oferecendo ainda um desempenho superior na sua moto. O guidão mais baixo a 117,1 graus permite essa postura altamente agressiva, facilita mais as curvas, velocidades mais rápidas em linha reta e tudo mais. Pedaleiras preparadas aí para a corrida, com uma aderência superior. E a moto vem ainda com três modos de pilotagem, o Rain, Urban e Sport. Já mostrei tudo isso no último vídeo com a Apache RR310 aqui no canal, então não vou passar tudo de novo, vou deixar aqui no card para você dar as confere, se porventura você ainda não conhece a Apache RR310 em detalhes, temos aqui um vídeo contando todos os detalhes. A versão 2022 teve essa atualização nos grafismos e também no formato de pilotagem. Logicamente, os caras estão lançando agora essa nova plataforma para você montar a sua moto do seu jeito. É o grande diferencial da Apache RR310 para o próximo ano, para 2022. Uma moto que se viesse pela DAFRA teria realmente um valor, um preço muito competitivo aqui no Brasil, mas provavelmente se vier que será pela BMW, como o BMW 310RR. Aí a moto já vem com a grife da BMW, com o preço da BMW, será uma moto bem mais cara realmente. A TVS fabrica também a GS310 e a R310, motos que compartilham o mesmo motor com a Apache RR310. Essa moto no modo esportivo, ela consegue chegar até 34 cavalos de potência, essa potência se dá a 9.700 RPM e o torque de 2,8 kgfm a 7.700 RPM. Não vou passar aqui todas as configurações para não deixar o vídeo muito longo, mas essa moto, galera, é uma das carenadas mais bonitas, mais interessantes da categoria, sem dúvida nenhuma. Câmbio de 100 velocidades, embreagem assistida e deslizante, o motor é um monocilíndrico refrigerado a líquido. Então, meu velho, a configuração é muito bacana. TVS Apache RR310 chega para 2022 com novos grafismos, uma postura mais agressiva para a corrida e também com essa nova plataforma, com esse novo aplicativo, proporcionando você configurar a moto do seu jeito. Quem curtiu, deixa a mãozinha para cima. Quem gostou, pode comentar à vontade aqui embaixo. No card, vou deixar o vídeo completão com todas as informações da Apache RR310 para você dar esse confere. Nos modos de pilotagem, no painel, todas as funções do painel, fica tranquilo que está tudo no outro vídeo para você dar esse confere, tá bom? Segue o jogo, segue a missão. Por aqui, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Por isso, faz a sua inscrição, ativa esse sininho. A gente se fala por aí. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau, tchau.